Seja muito bem-vindo e que faça um bom mandato. Antes de passar a palavra para o vereador Mauro César, eu quero, em plenário, gravando e transmitindo pela rádio FM, cumprimentar o vereador doutor Reginaldo pela explanação verdadeira, porque o nosso povo de formiga é um povo que sofre muito. Se nós estamos aqui atrás desses microfones, atrás dessas cadeiras, agradecemos o nosso povo de formiga. Por isso, o nosso povo de formiga merece saber a verdade desse senhor. Então, doutor Reginaldo, recebo os meus parabéns. E nesse momento eu...